E agora vamos jantar? Vamos irmãos? Sim! Podia ser amigo? É o primo! É o salvador! É o salvador! E tu como é que te chamas? Margarida! Como eram as unhas, Margarida? Fica um bichinho pelas unhas! O filho dela tem estudo? Três! Salvador! Martina! Muito bom! Estuda! Bom jantar! Obrigado! O senhor! Como é que era? É que assim, podia comer à volta... Sim, exato! Para não tirarmos mais tempo... Fazemos um direto... Falso direto! Exatamente! Estão tudo alto! Foi um fim de tarde... Fantástico! A água está numa coisa... Ao fim de tarde... É louvor! Está cheio daquela saruga O presidente está só aqui A guardar um pequeno compasso de espera Uma vez cadeia esta divisão RTP Madeira também está aqui Para fazer um direto e foi pedido Então o segundo ele está a contar Aqui o que foi vivendo ao longo da tarde A água espetacular Que tem encontrado aqui E vamos então ouvir o presidente Marcelo Professor, como foi este segundo dia de férias Correu muitíssimo bem No sentido de que Correu bem numa parte que Ontem me preocupava Acabei de falar Com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves Que estava Em pleno diálogo de operações Mas com uma opinião De evolução positiva Com o Sr. Presidente da Câmara Municipal De Sernanceira E com o Sr. Presidente Da Câmara Municipal do Fundão Apareceu outro fogo na fronteira Com o município da Covilhã Mas foi um dia calmo comparado com ontem Muito calmo Sempre com muitos fogos Mas mais calmo E aqui? Aqui é curioso porque de manhã Muito pouca gente A juventude Só aparece a partir das 3 da tarde 3, 4 O que deu para grandes caminhadas E portanto Para estar Com mais tempo Para refletir Para descansar Para deixar correr o tempo Que é uma coisa muito rara Como se está nas minhas funções E água espantosa Então ao fim da tarde É espantosa Aqui alguém dizia Que é melhor que as Caraíbas Deve dizer que nunca mergulhei nas Caraíbas Mas imagino que seja Sr. Presidente Houve hoje uma decisão Do Tribunal De libertar Rui Pinto Que tem Em efeto Algumas investigações Comentário é que pode fazer Nenhum Nenhum Eu não comento decisões Dos juízes E portanto O que eu percebi Foi uma decisão De uma estrada Que está me preocupado De uma investigação Ou várias investigações Sem acordo Nunca comento Neste caso Ter-me perguntado Ao longo do tempo O que é que eu tenho a dizer Eu não digo nada Porque é uma matéria De um foro da Justiça Mas acha Acha que devemos aproveitar Digamos que Um cérebro destes Para se calhar Também ajudar Um bocadinho A Justiça Portuguesa A investigar alguns casos De uma forma indireta De eu comentar o caso De eu não vou comentar Respeito a decisão De Justiça E não tem nada a comentar Muito obrigado Bom jantar Obrigado Bom jantar Muito obrigado Obrigado Bom jantar